bom dia aí galera do youtube né que acompanha o meu canal vim aqui fazer esse vídeo pra vocês porque tinha me falado que a pimenta de cheiro na estufa não funciona na verdade funciona muito bem olha só essa carga já foi até feito uma primeira cata e agora vai ser feita a segunda cata e quem dizia que não carregava que não conseguia produzir tá super lotada mesmo produz muito bem aqui eu só fiz só uma adubação que foi a a primeira adubação dá pra ver aqui ó quantidade de pimenta que tem né tá muito muito cheio mesmo chega a ponto que ele tá se rachando os galhos por não tá aguentando a carga ele acaba se abrindo as pimenta bem grande é o tamanho aí ó você vê pela minha mão que com os dedos abertos olha o tamanho da pimenta né são pimentas muito muito grande ó gostei muito de de tá plantando aqui dentro é tanto que eu plantei aqui só 160 mudas aqui dentro aí agora eu aproveitei e plantei mais mas as outras duas estufas que estavam lá plantando cheiro verde eu acabei eu parei o cheiro verde né e acabei plantando tudo de pimenta eu vou mostrar lá também pra vocês aqui também tem uma que é uma alface tô fazendo um teste aqui pra ver se vai funcionar mas acho que vai dar bem aqui tá chovendo demais muita muita chuva mesmo ela tá bem bonita aqui com 15 dias aí tem uma semana de uma pra outra e aí vamos lá na outra outras estufas mostrar pimenta e aqui ó isso aqui é a estufa que tava todo cheio de cheiro verde né aí eu já acabei plantando plantando né as mudinha aí ó então quatro dias de plantado deu quatro quatro fileira igual a de lá aí também tem um a outra aqui do outro lado que ainda tem o o coentro o cheiro verde né como a gente conhece aqui ó só que no meio já eu já plantei as mudas pra poder sair todas iguais né se você for ver aqui já tem ó a muda tá aqui ó né tem que o capinar que é pra poder tirar todo esse mato que tá aqui dentro aqui no meio tá vendo tá só capim aí eu vou limpar e também vou fazer é como a pimenta demora eu vou acabar plantando couve que couve é muito mais rápido pra colher e eu já vou ganhando dinheiro né não vou ficar com uma estrutura dessa aqui parada né aí eu acabo plantando logo alguma coisa que seja mais rápido pra ganhar o dinheiro rapidinho e é isso você que quer plantar pimenta coberto nas estufas ó pode plantar sem medo viu então né e aí que 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 que